Estamos aqui lutando pelo reconhecimento do curso de Engenharia Sanitária e Ambiental do Campus da Uneb de Chiquichique. O curso já tem nove anos e nunca foi reconhecido. Já tem mais de 30 profissionais formados e pedidos de exercer sua profissão por falta de CREA. Os alunos que hoje estão cursando estão sendo lesados. A comissão para o reconhecimento do curso veio ano passado e o relatório só saiu esse ano. O curso obter a nota suficiente para o reconhecimento e mesmo assim ainda não foi aprovado. Nós estudantes já esperamos tempos demais, são dados prazos e prazos e já cansamos de ser paciente. Queremos o nosso reconhecimento já. Além de estarmos reivindicando o reconhecimento do nosso curso, denunciamos a falta de professores efetivos, que hoje só temos dois professores efetivos no campus e só temos dois professores engenheiros ambientais, os quais são herda. Reconhecimento!